Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, começando então falando de algumas skins que ontem foram vazadas. Tipo assim, eu já tinha mostrado as skins que foram encontradas nos arquivos na atualização, mas algumas skins já estavam sendo mais protegidas pela Epic, né, skins de parceria, pra ser mais específico, e elas foram vazadas ontem à tarde, tá? Olhem só, uma delas é a do Endy Verde, né, como já tinha sido comentado aqui no canal, ele ia chegar no jogo, né, agora finalmente ele se encontra nos arquivos, como dá pra ver. A gente não sabe, né, a raridade da skin, né, não sabemos a quantos V-Bucks ela vai custar na loja. Dá pra ver, né, que o design do Endy Verde é o design dos quadrinhos, dos HQs, e, mano, eu achei muito da hora, né, o Endy Verde, pra mim, pelo menos, é o meu vilão favorito aí do Spider-Man, então tá aí, né, ele pode ser lançado realmente muito, muito em breve, tá? Outra parada que foi vazada, né, são os itens aí do Gavião Arqueiro, mano, sim, Epic Games vai fazer parceria com o Gavião Arqueiro também, né, com a série dele aí na Disney Plus. E olhem só, todos esses itens aqui foram vazados. A gente pode ver, né, que tem duas skins, a skin dele, né, do Clint, também tem a skin feminina da Kate, tem duas picaretas, né, uma chamada Pink Ross e a outra Taut Slicer, eu acho que é assim que se fala, né, ela se encontra ali embaixo na imagem. A Zadel tá bem no centro ali da imagem, né, a Zadel tá do conjunto todo, tem duas mochilas, né, uma de cada personagem, logicamente, são bem parecidas, e também uma tela de carregamento. A gente pode ver, né, que as mochilas ali tem a raridade da Marvel, né, então as skins vão ter essa raridade também, mas a gente não sabe, né, quantos V-Bucks elas vão custar individualmente. Como tem tela de carregamento, né, muitos itens, é claro que vai ter a opção, né, de comprar o pacote, né, com todos os itens do conjunto, mas sempre também tem a opção de comprar os itens separadamente, então não sei, né, quantos V-Bucks cada skin vai custar, mas então tá aí, né, a outra parceria da Epic Games, né, fique ligado, elas podem chegar a qualquer momento na loja também. E pra finalizar, mano, falando das skins, aí skins não, né, dos itens aí do clube Fortnite do próximo mês. Isso aqui não é de parceria, mas já foi vazado também, olhem só os itens aí do mês de fevereiro desse ano do clube, a gente pode ver, né, uma mochila bem diferenciada, picareta, envelopamento e a skin do After Match. E, manos, como dá pra ver a skin agora tem uma imagem um pouco melhor dela, eu achei até que daorinha, tipo, não é assim um negócio absurdo, né, tem um design assim, acho que bem padrão até do jogo, né, mas eu até achei interessante, né, que tem aquele negócio em cima do capuz dele, né, ou a cor da roupa, achei bem legal também, mas enfim, né, tá aí se você é assinante do clube, né, ou se você gostou dos itens, fique ligado, esses aqui, né, são os itens do próximo mês. E agora, né, tô mostrando pra vocês uma imagem um pouco melhor de todas as skins de parceira que foram vazadas agora na última atualização e vão chegar na loja, né, como acabei de falar ali, tem o Duende Verde na esquerda, a V, né, ali no meio, que ela tinha sido vazada já na atualização, né, uma skin de parceira com o LOL, né, novamente vai chegar, também não sabemos, né, qual a raridade dela, e as duas skins ali do Gavião Arqueiro, beleza? Epic Games, né, realmente aí já fazendo parceira com tudo, que não é novidade, né, afinal, Epic Games adora isso aí. E olhem só, mano, outro assunto que eu quero comentar com vocês, falando agora, né, de itens, parceira e tudo mais, é sobre uma polêmica de um gesto que, pelo jeito, nunca vai ser lançado no jogo. Ele tinha sido vazado, mas aparentemente, ele foi excluído pela Epic Games, tá? O gesto em questão se chama Tunak Tunak, tá? Esse, eu não sei se é assim que se fala, mas não sei se todo mundo lembra, né, ele foi vazado há pouquíssimo tempo atrás. Eu não vou mostrar, né, aqui a música do gesto, porque tem direitos autorais, mas como dá pra ver, esses aí, né, são os movimentos, né, os passinhos de dança, que é de uma música, né, indiana, aí, né, bem famosa, né, bem antiga também, né, de um meme, né, virou meme e tudo mais. Muita gente conhece, e muita gente gostou, né, que ela tinha sido vazada e ia chegar no jogo, porque é bem engraçada. Só que é o seguinte, mano, de acordo com vazamentos, essa música, né, esse gesto, foi completamente descartado pela Epic Games. Os leakers estão falando que não é 100% de certeza ainda, mas era pro gesto, né, de acordo com fontes, já ter sido lançado alguns dias atrás, mas, né, por um motivo não específico, né, não sabe o motivo, o lançamento dele foi adiado. Ou seja, pode ser que, na verdade, ele nunca vai ser lançado, porque, olhem só, a galera da comunidade, né, achou isso bem estranho, foi fazer uma pesquisa mais a fundo e acabou descobrindo, né, que o cantor aí dessa música, né, um cantor indiano chamado Mandy, ele foi sentenciado lá em 2018 a dois anos de prisão, né, aí por tráfico humano. Sim, manos. Então, já alguns anos atrás, né, ele foi sentenciado à prisão, não sei se ele foi preso, mas, enfim, o que é uma parada muito, muito importante, tá ligado? Afinal, todo mundo sabe, né, a polêmica que deu com o Travis Scott no ano passado, lá no show dele, né, muita gente aí criticando ele, e a Epic Games tinha lançado, né, um gesto do Travis Scott, né, na loja na época, acabou removendo, e pelo jeito, né, como já veio comentando aqui no canal, a skin do Travis Scott não vai mais voltar na loja, ou pelo menos não vai mais voltar tão cedo assim, por conta aí da polêmica. Então, será que aconteceu a mesma coisa com esse gesto? Tipo, o Epic Games ia lançar o gesto, não estava prestes a lançar, mas eles fizeram uma pesquisa mais a fundo, né, descobriu que o cantor, né, teve essa grande polêmica lá em 2018, né, sim, já faz aí quatro anos, mas é um caso muito sério, tá ligado? Então, será que o Epic Games não tinha visto isso antes, e foi só ver depois que o gesto já estava nos arquivos? Não sei, tá ligado? Como eu falei, ainda não é 100% confirmado que o gesto foi 100% removido, mas a galera está falando que pode ter alguma coisa a ver, né, com esse caso dele lá em 2018, né, Epic Games, né, revendo aí essa história, né, talvez não vai mais lançar o gesto, né, afinal, o Epic Games não quer, né, ficar por dentro de polêmicas e tudo mais, né, aconteceu uma parada, como eu disse, aí com Travis Scott, pelo jeito, os itens dele não vão mais voltar. Mas, enfim, né, se tiver alguma informação a mais sobre o lançamento do gesto, né, se de fato ele for ser lançado e tudo mais, eu vou estar comentando aqui com vocês, beleza? E eu quero mostrar agora pra vocês, né, as localizações de todas as climbuvas, né, que foram lançadas ontem, né, as frutinhas que você dá pro dinossauro e olhem só, como dá pra ver no mapa, né, isso aí, né, são todos os locais que você encontra elas. Sim, elas têm locais exatos, né, o dinossauro não, né, ele dropa, tipo, aleatoriamente na partida, você encontra em locais aleatórios, mas as frutinhas, né, ficam exatamente nesses locais ali. A gente pode ver, né, que tem muitos espalhados no mapa, né, principalmente no canto direito, lá ao redor do clarim de ar, né, tem bastante, o sul do mapa, só que não tem nada. Então, se você quer pegar essa frutinha, né, o sul do mapa não é, né, um bom local pra você estar visitando. Mas então tá aí, né, caso você não saiba os locais de todas as frutinhas lançadas ontem aí no jogo. E pra fechar, manos, eu quero falar a respeito dos bugs que foram corrigidos ontem na atualização massiva. Olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Problemas conhecidos resolvidos na versão 19.10. Problemas gerais. DLSS temporariamente desabilitado para o DirectX 11. E Battle Royale. Erro conexão de rede perdida ao tentar entrar em uma partida como espectador. Alguns trajes sofrem com quedas na taxa de quadros e luzes fortes ao equipar os lançadores de teia do Homem-Aranha, né, que eu tinha falado lá, as skins do capítulo 2, temporada 2. Progresso de alguns desafios de conjuntos cosméticos não está visível. Tarefas diárias não aparecem se outro modo foi jogado recentemente. Cura em barracas temporariamente desabilitada. E problema com a tarefa semanal destrua e colete peças do telescópio. E no modo criativo, plataformas de amortecimento são exibidas com aparência incorreta. Então tá aí, né, todos os problemas. Se você estava sofrendo com alguns deles, né, ontem eles foram solucionados, tá? Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você curtiu, então, as skins vazadas de parceria, né, porque Games vai lançar em breve aí o Duende Verde, skins do Gavião Arqueiro, né, skin também do clube do próximo mês foi vazado. Comente aí se você curtiu as skins ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades, né, polêmica envolvendo o gesto que quem sabe não vai ser lançado, né, mas enfim, aí, né, também é uma parada importante do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau, tchau.